Ovaria 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 Mais que nada sai da minha frente que eu quero passar Pois o samba está animado E o que eu quero é sambar Esse samba Que é misto de maracatu É samba de preto velho Samba de preto tú Mais que nada, o samba como um eixo tão legal Você não vai querer que eu chegue no final Diz aê, diz aê! Oh, 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 ah, oh, ah, oh, oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh, oh, ah Oh, 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 ah, 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 oh, ah Mais que nada, sai da minha frente que eu quero passar Pois o samba está animado e o que eu quero é samba Esse samba que é visto de maracatu É samba de preto velho, samba de preto tu Mais que nada, um samba como hoje tão legal Você não vai querer...